Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê. E hoje, finalmente, gente, é o passo a passo do porta-moedas com a letra V. Ele foi pedido aí, né, nos comentários. Desculpa, aí demora, tá bom? É que tem aí alguns outros passo a passo antes na frente, inclusive até a letra V, né, mais pro final do alfabeto. É um projeto aqui que eu estou fazendo com todas as letras do alfabeto, tá bom? Tem aqui o tassel, ó, que deixa bonitinho, e como eu coloquei o zíper, está em videoaulo lá separado. Tem uma alcinha aqui, você pode colocar desse lado ou do outro lado, tá bom? Eu confeccionei com barbante espessura número 8, agulha 3,5mm, ficou 14cm de comprimento, 11cm aqui de altura, tá bom? E aproximadamente uns 80g. Gente, obrigada pelo seu like, tá bom? Então, se você gosta de crochê, gosta do canal, se inscreva e acompanhe todos os vídeos, tá bom, gente? Não só os de passo a passo, mas acompanhe os vídeos também de vlogs e dicas que ajudam muito aqui no canal, tá bom? Então, vamos pra aula e muito obrigada a todos. Pra aula, estou utilizando barbante espessura número 8 e agulha 3,5mm. Fiz um cordão com 19 correntinhas, eu laço a agulha e volto na quarta correntinha, um, dois, três, quatro. E faço aqui meu primeiro ponto alto. E vou preenchendo aqui pra cada correntinha, eu coloco um ponto alto, até ficar um total de 17 pontos altos. E já volto com vocês. Pronto, já fiz aqui 17 pontos altos. Vou entrar aqui, ó, nesse ponto alto com ponto baixo e faço aqui duas correntinhas. Nesse intervalo aqui, eu vou colocar mais quatro pontos altos, vão ficar um total de cinco pontos altos contando com a correntinha. Então, eu tô com três, quatro, cinco. Cinco pontos altos eu coloquei aqui na curva, ok? E agora, você vai conduzindo aqui, ó, você vai treinando, prendendo esse fio pro arremate, né, com ponto alto. E pra cada ponto alto aqui, você entra e vai colocando um ponto alto. E já vai colocando, prendendo aqui, esse fio do arremate, tá bom? Então, você vai seguindo ponto alto, sobre ponto alto. Não trabalhe esse último aqui, porque nesse último, nós vamos estar laçando aqui cinco pontos altos pra fazer a curva. Pronto, já segui fazendo ponto alto, a minha parte reta aqui fica um total de 15 pontos altos, tá? Tirando a curva aqui, que tem cinco pontos altos, minha parte reta tem 15 pontos altos. Não trabalhei esse último ponto, porque eu vou interlaçar aqui, ó, cinco pontos altos. Desculpa, na curva serão cinco pontos altos, tá? Então, você entra aqui e coloca cinco pontos altos, tô com três, quatro, cinco pontos altos nossa curva. E agora, a gente vai voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. E você observa que tem um bem pertinho aqui, você entra por cima, tá bom? Não pega assim, né, pelas alcinhas, não. Você entra bem aqui, mais profundo, pra ficar igual do outro lado, tá? Então, você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, entrando aqui por baixo do ponto, tá? Atravessando as duas alcinhas, e eu encontro vocês aqui pra fechar a carreira junto. Voltando aqui pra fechar a carreira com vocês, aqui é um ponto baixo, tem duas correntinhas. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo, subo três correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. Vou estar fazendo aqui, ó, pra cada ponto alto, um ponto alto, serão 11 pontos altos. E no último, eu já vou fechar ele com a cor que eu vou estar fazendo a letra. Serão 11 pontos altos, eu já volto. Estou aqui com 10 pontos altos, vou fazer o último com vocês, serão 11. Nesse último aqui, eu tiro o dois, tá? Só que eu fecho ele com a cor que eu vou estar fazendo a letra, no meu caso aqui é vermelho. Então, eu fecho o meu último ponto com a cor que eu vou fazer a letra, tá? Aqui ficou 11 pontos altos, tá? 11 pontos altos. Agora, eu vou estar aqui, gente, ó, prendendo esse fio por trás. E vou fazer três pontos na cor aqui da letra, né? Então, eu faço um, dois, conduzindo o fio, prendendo atrás, tá? Ó, prendendo atrás. E nesse terceiro, eu tiro o dois e fecho ele, né? Dou uma puxadinha na linha que eu conduzi e fecho ele com a cor aqui da bolsinha. Então, fechei aqui um, dois, três pontos altos. A sequência aqui é só ir levando esse fio, prendendo com ponto alto na cor aqui da bolsinha. Todo o restante aqui da carreira, ok? Você vai levando, conduzindo o fio. Eu volto aqui pra fechar a carreira com vocês. Vim fechar a carreira com vocês. Aqui, você dá uma puxada na linha, tá? Antes de fechar, depois você ajeita. E você fecha aqui com ponto baixíssimo, são três correntinhas. Tenta prender o fio atrás, tá? Prendendo aqui com ponto baixíssimo. E aí, você puxa que ele esconde aqui do ladinho, tá? Você vai subir aqui três correntinhas pra ser o primeiro ponto alto. E agora, nós vamos fazer dez pontos altos. Então, subi três correntinhas, irei conduzir o fio aqui por trás, prendendo com ponto alto. Por dez pontos altos. E no último, a gente fecha com a cor que está conduzindo. Serão dez pontos altos, eu já volto. Estou aqui com nove pontos altos, serão dez. No último aqui, eu entro, né? Tiro dois. E eu puxo o fio que eu estou conduzindo. E fecho o décimo ponto alto aqui com a cor que eu estou conduzindo, ok? Então, aqui do lado, ficou dez pontos altos. Vou estar fazendo agora cinco pontos altos, prendendo o fio aqui atrás, né? O fio da cor da bolsinha, eu prendo. Serão cinco pontos altos, conduzindo o fio da cor da bolsinha. E no último ponto, eu fecho com a cor que eu estou conduzindo, né? Como são pouquinhos pontos aqui, vou estar fazendo com vocês, tá? Então, aqui são três, quatro. E o meu último aqui, né? O quinto ponto, eu tiro o dois. Puxo o fio que eu estou conduzindo pra poder fechar o último, tá? Então, eu fecho aqui o quinto ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu fechei com a cor aqui da bolsinha, ok? Então, agora é só ir conduzindo o fio todinho aqui, né? Dando a volta na carreira, prendendo com ponto alto. Quando chegar aqui, você fecha com ponto baixíssimo, tá? E sobe três correntinhas, que eu já vou estar adiantando a carreira. Então, aqui pra adiantar, fechei com ponto baixíssimo, subi três correntinhas, puxa a linha, tá bom, gente? Vamos estar conduzindo o fio aqui por trás, aqui na cor da bolsinha, né? Conduzindo o fio, serão nove pontos altos agora, tá bom? Que eu vou estar fazendo conduzindo o fio. Então, aqui, gente, já fiz nove pontos altos. Observe aqui, eu fechei esse meu último ponto com a cor que eu vou estar fazendo os próximos pontos aqui, né? Agora, eu vou estar conduzindo o fio aqui por trás da bolsinha. Com a cor da letra, serão somente três pontos altos. E no terceiro, você já fecha com a cor que está conduzindo. Vou fazer junto aqui com vocês. Tô aqui fazendo o terceiro, eu tiro dois. Puxo o fio que eu tô conduzindo pra fechar, tá bom? Então, aqui, fiz um, dois, três. Agora, eu vou estar fazendo somente um ponto aqui na cor da bolsinha. No meu caso, é o bege, né? Um ponto, mas observa que eu só vou tirar aqui dois. E eu já vou fechar esse único ponto já com a outra cor, ó. Fecho com a cor da letra. Então, aqui, ficou somente um ponto na cor da bolsinha, tá? E deste lado aqui, vamos estar fazendo também três pontos altos, conduzindo o fio aqui por trás. Na cor da letra, serão três pontos altos, ok? Tem um nozinho aqui, ele realmente virou um nó. Então, eu vou ter que, né, passar a bolsinha todinha aqui por dentro pra arrumar isso. Pera aí, gente. Então, voltando aqui, tive que separar a briga dos dois aqui. Outra dica, gente, se você deixar um barbante aqui, ó, um longe do outro, tá? Um aqui, você deixa na mesa, outro você deixa no chão, eles param de ficar se enroscando tanto, né? Aqui, infelizmente, eu tinha colocado os dois juntos, eles começaram a se enrolar. Então, aqui, ó, você vai fazer três pontos altos na cor da letra. Eu já estava com um, eu tô com dois agora. Agora, e o terceiro, conduzindo o fio, eu tiro dois, né, meu último aqui, o terceiro, e fecho ele com a cor da bolsinha, novamente. Então, ficou três pontos altos aqui, só separei um pontinho na cor da bolsinha, tá? E aqui, você vai conduzir o fio, né, da cor da letra, toda a carreira, fazendo ponto alto, conduzindo o fio, puxando, tá bom, gente? Às vezes, eu não dou uma boa puxada. Quando mais você puxar, mais ele consegue esconder aqui o fio conduzido, tá? Fecho aqui com ponto baixíssimo, conduzindo o fio, e sobe três correntinhas, eu já volto com vocês. Então, aqui, gente, já adiantei, fechei com ponto baixíssimo, subi três correntinhas, você puxa o fio, tá bom? Agora, você vai estar conduzindo aqui por oito pontos altos. Então, aqui, eu já considero um, continuo conduzindo o fio, aqui a cor da letra, né? Serão oito pontos altos, e o último, você fecha com a cor que você está conduzindo. Então, aqui, já fiz oito pontos altos, observa que eu fechei, né, o meu último com a cor que eu vou estar fazendo aqui os próximos pontos. Ficou oito pontos altos aqui. Vamos estar conduzindo aqui, ó, com o fio por trás, serão três pontos altos na cor da letra. E o terceiro, você já fecha ele com a cor que está conduzindo. Então, aqui, eu tô no segundo ponto, serão três. Nesse último aqui, eu tiro dois, puxo o fio que eu estou conduzindo e fecho ele, né, o terceiro ponto alto, eu fecho com a cor da bolsinha. Ficou um, dois, três. Agora, você vai estar fazendo três pontos altos aqui na cor da bolsinha, prendendo a cor da letra por trás, você vai fazer três pontos altos também. Um, dois, e o terceiro, você tira dois, porque você vai fechar ele com a cor da letra, tá? Então, aqui, você fecha ele com a cor da sua letra. Aqui ficou um, dois, três pontos altos. Vamos fazer três pontos altos aqui na cor, né, vermelho no meu caso. Prendendo aqui, ó, por trás, serão três pontos altos. E o terceiro, você fecha ele, ok? Com a cor da bolsinha. Então, tô no segundo. O terceiro. Conduzindo o fio, eu tiro dois. Minha linha tá presa aqui, deixa eu ver se consigo soltar pra terminar essa explicação aqui. Então, aqui, eu fecho o meu terceiro ponto com a cor, né, da bolsinha, ok? Aqui, você dá continuidade na carreira, gente, prendendo com ponto alto, né? Agora, só com a cor aqui da bolsinha, né, você vai conduzindo o fio, prendendo com ponto alto, fecha a carreira com ponto baixíssimo, e sobe três correntinhas, eu já volto com vocês. Então, aqui, já subi três correntinhas, né, pra adiantar a carreira, e serão sete pontos altos conduzindo o fio, né, por trás. Serão, agora, sete pontos altos, e o último, você fecha com a cor que você está conduzindo. Então, aqui, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e eu fechei com a cor que eu vou fazer os próximos pontos, três pontos altos, tá bom? Conduzindo o fio aqui por trás, serão três pontos altos, e o terceiro, eu fecho com a cor que eu estou conduzindo, já tô aqui com dois, serão três, né? Terceiro aqui, eu tiro dois, ok? Puxo o fio que eu estou conduzindo e fecho o meu terceiro ponto. Um, dois, três. E aqui, vou conduzir o fio por trás por cinco pontos altos, tá? Na cor, agora, da bolsinha, serão cinco pontos altos, e o último, eu fecho com a cor que eu estou conduzindo. Pronto, já fiz aqui cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, na cor aqui da bolsinha. Agora, serão três pontos altos na cor aqui, né, da letra, conduzindo o fio por trás, serão três pontos altos, e o terceiro, você fecha com a cor que está conduzindo. Então, cheguei aqui pra fazer o terceiro, né, tiro aqui dois, puxo o fio que eu estou conduzindo pra fechar esse terceiro, tá bom? Então, aqui, eu fecho o terceiro ponto alto com a cor da bolsinha, e dá continuidade na carreira, gente, conduzindo o fio, prendendo com ponto alto, tá? E eu volto com vocês aqui, né, fecha com ponto baixíssimo, sobe três correntinhas, e eu volto na próxima carreira. Então, já adiantei a carreira, subi três correntinhas, vamos estar conduzindo o fio aqui por trás, puxa, tá bom, gente? Por seis pontos altos, conduzindo o fio aí da cor da letra, vou estar fazendo aqui seis pontos altos e já volto. Pronto, já fiz aqui na lateral, um, dois, três, quatro, cinco, seis, fechei meu último ponto com a cor que eu vou fazer os próximos pontos. Pronto, conduzindo o fio aqui, serão somente três pontos altos, e o meu terceiro eu fecho com a cor que eu estou conduzindo. Então, aqui, né, serão três pontos altos, já tô aqui pra fazer o terceiro, eu tiro o dois e fecho com o fio que eu estou conduzindo, ok? Então, aqui, com dois, três pontos altos na cor da letra, vamos conduzir o fio por trás aqui, fazendo sete pontos altos na cor da bolsinha, e o último você fecha com a cor que está conduzindo. Irei fazer aqui sete pontos altos. Então, aqui, tenho sete pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fechei ele, né, o último com a cor que eu vou estar fazendo a letra, puxo o fio aqui por trás, vou estar fazendo três pontos altos na cor da letra, e o terceiro eu volto a fechar com a cor que eu estou conduzindo. Então, já tô aqui com o segundo, né, dá uma escapada aqui no fio, meu segundo ponto alto, e o terceiro eu fecho ele com a cor que eu estou conduzindo. Agora, gente, é só, né, dar sequência, aqui ficou três pontos altos, levando, conduzindo o fio, prendendo com ponto alto, tá? Aí, você fecha essa carreira, ponto baixíssimo, sobe três correntinhas, eu já volto com vocês. Então, aqui, gente, subi três correntinhas já pra adiantar, serão somente cinco pontos altos, e o último você fecha com a cor que você está conduzindo, tá bom? Serão somente cinco pontos altos. Então, aqui na lateral ficou um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, e eu fechei meu último com a cor que eu vou fazer a letra, aqui prendendo, né, conduzindo o fio, serão três pontos altos, tá? E o terceiro você fecha com a cor que está conduzindo, vou fazer junto aqui com vocês, um, dois, e o terceiro você fecha com a cor que está conduzindo, ok? Puxa antes de fechar, tá? Então, aqui ficou um, dois, três, né, a última carreirinha aqui da nossa letrinha, né, que a gente conduz o fio, vou estar prendendo aqui por nove pontos altos, que será aqui na cor da bolsinha, conduzindo o fio da letra, por nove pontos altos, e o último você fecha com a cor que está conduzindo, tá? Já irei fazer. Pronto, já fiz aqui, ó, nove pontos altos, fechei ele com a cor que eu vou fazer os próximos pontos, e aqui prendendo a cor da bolsinha serão três pontos altos, tá? Um, dois, e o último aqui, gente, já sabe, né, tira dois, puxa o fio e fecha ele aqui com a cor, né, da bolsinha. Então, aqui, gente, já terminamos as letras, o fiozinho que estiver aparecendo aqui, acho que eu não puxei muito, né, é um pelinho, aí é um pelinho que tá aparecendo aqui. Mas, os fios que aparecer assim, gente, você corrige puxando um pouquinho pra dentro, que sim, você consegue corrigir. Terminamos a letra, tá bom, gente? Então, aqui, você deixa um fiozinho aqui pra arrematar, já pode cortar, que não precisa mais conduzir o fio, depois você arremata, tá bom? Então, termina essa carreira, acho que tô muito perto aí, termina essa carreira agora só com a cor da bolsinha, né, prendendo ponto alto, termina essa carreira, né, e sobe mais uma pra fechar, né, termina essa, sobe mais uma carreira pra fechar a letrinha. Vou fazer e já volto. Pronto, eu vim mostrar pra vocês, eu subi mais uma carreira aqui na cor da bolsinha, e aqui, né, onde fechou, você pode fazer, né, alcinha deste lado ou do outro lado, você escolhe qual que é o melhor pra você. Se você for esquerdo, talvez aqui fique melhor, tá bom? Então, fechei aqui com ponto baixíssimo, caminho aqui, ó, com ponto baixíssimo, dois pontinhos, que eu vou encontrar um meio do trabalho. Outra referência é aqui na curva, tem cinco pontos, o ponto do meio, tá bom? Aqui você pode subir quantas correntinhas você quiser, eu geralmente subo 40 correntinhas e volto no mesmo lugar com ponto baixo, tá? Eu vou fazer a minha alcinha do outro lado, pra minha posição aqui é melhor, né? Então, aqui, vou dar uma referência pra vocês começarem. Três pontos altos aqui na cor da letra, você conta três pontos altos pra trás, ó, um, dois, três, você vai encontrar aqui o meio do trabalho, tá? Outra referência é aqui no fundo, né, no final, na curva, tem cinco pontos altos, o ponto do meio é o ponto caminhando aqui, ó, da cor vermelha aqui, três pontos altos pra trás, é o meio do trabalho. Tá? Você prende com o fio, né, e sobe aqui quantas correntinhas você quiser. Eu vou subir 40 correntinhas e já volto. Fiz aqui 40 correntinhas, eu volto no mesmo lugar pra prender aqui, hein, onde eu comecei com ponto baixo. Já posso cortar o fio, tá? Arrematar, puxar pra trás e arrematar. Tá? Ainda tenho que colocar o tassel, eu vou demonstrar pra vocês como é que eu coloco o tassel, tá bom? O tassel é uma videoaula separada, que dá aí todo um valor, né, um charme no trabalho, tá bom? Então, aqui eu vou pegar o tassel pra demonstrar como é que eu coloco. Então, aqui, gente, o tassel, ele tem essa alcinha, tá bom? Tá em videoaula separado. Eu entro aqui, ó, entre a alcinha, eu entro aqui no meio, pego o tassel, a alcinha do tassel, passo para trás, ok? Depois, eu passo todo o tassel dentro dessa alcinha e puxo e vou ajustando. Mais uma, né, bolsinha pronta, né, com a letra V. Aqui, gente, ainda tenho que arrematar, ainda tenho que colocar o zíper. O zíper deu uma distância de 12 cm, mas você mede no seu, tá bom? Ainda tenho que arrematar e colocar o zíper, mas já vou estar terminando a aula assim. Muito obrigada pelo seu like, sua inscrição, bom? Beijo para todos e tchau, tchau!